Fala galera da 2x2 Brasil, eu sou o Vitor Porto, tive a oportunidade de conversar com o Txello antes da estreia da FURIA nos playoffs da Pro League, falando sobre a preparação da equipe que está há 20 dias sem jogar, desde a final da fase de grupos, como eles estão esperando essa partida contra a Maus e também a chave que vai ter Faze e G2, então confere o papo aí na íntegra. Txello, pra começar, eu queria perguntar pra você como é que a FURIA vem trabalhando nesses 20 dias desde a última partida da fase de grupos da Pro League até agora. Como é que foram esses dias, essa preparação e o que vocês podem, o que você pode dizer que vocês mexeram, ajeitaram ali para os playoffs? Eu acho que os 20 dias que a gente teve, a nossa cabeça foi pouco tempo, porém a gente conseguiu maximizar o máximo desses 20 dias, a gente conseguiu mexer em todos os mapas, a gente conseguiu arrumar tudo o que a gente teve de erro no... Ai, antes da... Ai, antes do playoff, qual que é o nome? Meu Deus! Na Pro League mesmo, né? Na fase de grupos. A gente conseguiu maximizar a maioria dos erros que a gente cometeu na fase de grupos e a gente conseguiu aproveitar bem esses 20 dias, a gente tá treinando bem, jazicando, mas tamo treinando bem e pra esse playoff aqui a gente vai chegar... chegar melhor que antes. É, eu lembro que o Guiri falou, assim, quando vocês classificaram, teve um pessoal que ia voltar para o Brasil, alguns já iam ficar aí diretamente em Malta, é, normalmente alguns times quando estão na Pro League, tem esse tempo longo, aproveitam, jogam algum campeonato na Europa, não foi o caso da FURIA, né? Vocês ficaram esses dias sem jogar nenhum campeonato, queria perguntar pra você, como fazer pra não deixar o ritmo cair e entrar bem no jogo, na série, né? Contra maus, já num bom ritmo, mesmo ficando muito tempo sem jogar uma partida oficial? Eu acho que a gente chegou num nível de treino que a gente consegue se aproximar ao máximo num jogo de campeonato, isso ajudou a gente bastante a evoluir. E a gente não ter jogado um campeonato nesse período foi por decisão nossa mesmo, porque a gente tinha que focar ou em melhorar os erros que a gente cometeu na fase de grupos, ou jogar campeonato pra manter o ritmo. A gente optou pela primeira escolha, e a gente tá treinando seis mapas por dia, a galera jogando o Pug depois, então o ritmo a gente vai conseguir manter bem, acredito eu. É, Sheldon, vocês agora enfrentam a maus, né? Na primeira rodada, depois é uma chave assim que tem phase, depois de se passarem tem G2, esse formato agora dos playoffs da Pro League não tem lá o rebracket. Queria perguntar pra você, uma avaliação primeiro, dessa estreia nos playoffs contra a maus e também sobre a chave no geral. Eu acho que contra a maus vai ser um jogo difícil já, vai ser um jogo interessante, os mapas vão ser interessantes, eu acho, da escolha deles e nossa. E sobre o nosso grupo, eu acho que a gente pegou o grupo mais difícil, a gente vai pegar, ganhando da maus a gente pega a phase, provavelmente, né, CS não dá pra saber. Depois do G2, quero pegar o G2. Então a gente tá batalhando pra pegar o G2, a gente quer o G2. Você falou dessa maus ser um jogo difícil, é claro, né? Ambas equipes passaram por mudança nesse período, mas nesse ano a FURIA enfrentou a maus duas vezes, não era essa linea atual da FURIA, também não era a linea atual da maus, mas a base ali se manteve, mas a maus venceu ambas partidas. Queria perguntar se houve já uma conversa interna aí, principalmente dos meninos que já estavam na última line, né? O Yuri, o Cacerato, etc. Sobre esse time da maus, como é que vocês estão se preparando pra esse jogo? Ah, a gente vem se preparando como pra qualquer outro jogo. Eu acho que não tem um peso diferente se é contra a maus, se fosse contra o phase, contra o G2. A gente estaria se preparando do mesmo jeito. E a galera tá com raiva da maus sports, porque perdeu as duas últimas aí, e aí a gente vai buscar a cabeça deles agora. A gente vai buscar. Então, tamo bem animado aí pra pegar o maus aí, passar a line nova aí, os moleques, tá difícil. Era a antiga line academy deles, né? Então eles têm uma história já. Então, o negócio vai esquentar. Falando em resultado histórico da FURIA, a FURIA já chegou em Pro League a chegar numa semifinal, né? Foi o melhor resultado da FURIA no campeonato. Eu queria perguntar pra você, como vocês estão projetando agora esses playoffs? O objetivo inicial, claro, era chegar à fase final, vocês conseguiram, e agora qual é o pensamento? Acho que o pensamento, pelo menos da minha parte, o que a gente vem demonstrando aí, é que é só mais um campeonato, a gente quer evoluir, a gente tá num período de adaptação entre o time, não é algo que vai durar três meses, é algo que vai durar mais. Então a gente tá tentando evoluir ao máximo nos campeonatos, demonstrar o que os treinos estão funcionando. Então, se a gente conseguir ganhar da Maus, a gente já evoluiu pra nós, já evoluímos. Mas óbvio que a nossa cabeça é de campeão, né? Pelo amor de Deus, não tem como. Mas a gente tá no degrauzinho, 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 a gente vai se o time é time. O time é ganhar da Maus primeiro, depois vamos sentar, ganhar da FaZe, depois, se Deus quiser, vamos ganhar da G2. Você falou dessa questão de ser campeão, era justamente o que a pergunta. A FURIA ainda não ganhou, assim, na história, não essa line-up, mas o time, a organização da FURIA, ainda não ganhou um campeonato tier S, é algo que, assim, com certeza todo fã tem esse desejo de ver a FURIA levantar um troféu tier S. A FURIA venceu o Malan, inclusive, mas foi em 2019, não era tier S. Mas o Fallen, quando foi anunciado, eu lembro que ele deu entrevista, ele também falou dessa questão de querer o título, mas de saber que não vai vir de uma hora pra outra, de trabalhar com calma. Nessa mentalidade que você tá também, e você vê na Pro League essa oportunidade, uma abertura ali pra FURIA chegar e brigar pelo título? É a mesma mentalidade, e eu acho que, independente do campeonato que a gente jogar, a gente tem a capacidade total de ganhar. Não vou dizer que não, se eu falar que não é o nosso objetivo ganhar, eu tô sendo um idiota, né? A gente entra com a cabeça de ganhar, mas do mesmo jeito que eu falei, a gente entra com a cabeça de evoluir, por quê? Porque não é algo que vai acontecer da noite por dia, a gente tem que trabalhar por isso, eu e o Fallen entrando na FURIA aqui, não vai ser em três meses que a gente vai ganhar um troféu. Pode acontecer? Pode. Mas as chances... É CS. CS é difícil, mas a mentalidade de todo mundo é a mesma, a gente não vai se frustrar, a gente tá num projeto aí a médio e longo prazo, então a gente só quer evoluir no momento. E também vai entrar outro jogo, né? Então, mas nunca se sabe. Thiago, pra gente finalizar, queria sair até um pouco do assunto Pro League, mas perguntar pra vocês que a gente sabe, né, que a FURIA é principal, ela foi convidada pra jogar BGS, queria saber como foi esse contato, como tá sendo essa possibilidade de voltar a jogar um torneio nacional aqui no Brasil, agora com essa lineback muito forte da FURIA, e algo que todos os fãs estão esperando. Olha, sobre o contato da BGS com a FURIA, eu não sei dizer, que, né, sou só jogador, então é a staff que cuida disso, e sobre a parte de voltar a jogar no Brasil, pô, é muito da hora, vai ter muita gente, o evento, eu acredito que é o maior evento, né, que tem no Brasil, dessa parte de games, e jogar pra torcida, pra galera que ama a gente, que vai estar torcendo pra gente, vai ser muito da hora. Eu acho que eu não... Ah, no Brasil eu vivi isso no Major, né, e no Rio, mas acho que vai ser uma experiência parecida ali, porque é um evento 100% disso. Então, vai ser da hora, e possivelmente é o último evento do CSGO, né, do Brasil. Então, se a gente ganhar esse caneco aí, deixamos nossa marca ali.